Será que você conhece mesmo eu muito bem? Pera, gente, eu falei meio estranho essa fase. Será que você me conhece bem? Gente, eu tava andando aqui pela internet e eu vi que existem alguns quizzes. É quizzes que falam? Eu não sei. Da Natasha Panda. E são muitos, gente, são muitos. E eu vou ver hoje se eu me conheço bem e se você me conhece bem. Então, todo quiz, eu quero ver quantos vocês vão acertar aqui. Vamos começar pelo primeiro. Você é mais Jean Coffey ou Natasha Panda? Gente, será que eu sou mais o Jean ou sou mais eu? Eu sou menina. Tá, você é extrovertida ou introvertida? Peraí, quem que é o introvertido? Sou eu? Será? Gente, eu sou os dois. Depende. Tá, eu vou colocar que eu sou extrovertida. Qual comida você não gosta? Cuscuz eu nunca comi. Champignon eu adoro. Lasanha também. Lentilha, eu não sou muito fã. Eu vou na lentilha, gente. Não gosto muito, não. Escolha um. Livro ou óculos? Como é que o óculos ou o livro vai decidir se eu sou o Jean ou se vai ser eu? Não entendi nada. Gente, eu acho que óculos, eu não sou muito fã de ler, não. Qual a cor favorita? Azul ou rosa? Ah, minha rosa, gente. Qual o grupo musical favorito? Blackpink, né, gente? Sei que não precisa nem perguntar. Qual o seu filme favorito? Emoji, Stranger Things, Blackpink, Light Up The Sky. Ai, não, gente. Certeza que é meu esse. Mas o meu filme favorito é o Olhar do Paraíso. Qual a sua comida que você gosta? Hambúrguer com fritas, macarrão com moito, tomate, estrogonofe de frango, pizza. Ah, eu prefiro a pizza dentre esses. Eu sou eu! Meu Deus! Estou chocada! Ai, gente, muito bom. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui, quiz da Natasha Panda. Ele é de 2023. E foi feito pela Sofia, gente. Sofia que tá sempre aí nos vídeos. Então vamos ver o que a Sofia fez aqui. Quais são as melhores amigas da Natasha? Ai, eu e a Madu. Juliana e Beatriz, Clarice, Mariana e Joana. Madu, Laura e Isabela. Isso aí, gente. Certa resposta. Quando a Natasha faz aniversário? Quando eu nasci. Gente, tem 2001, 2016 e eu sou de 2004. 7 de 6 de 2004. Ó, eu tô aceitando, gente. Eu sou minha fã mesmo. Qual o número completo da Natasha? Nossa, esse aqui é específico. O nome dela é Natasha Panda mesmo. Gente, só contar pra vocês que tem gente que acha, mas não. É Natasha Santos da Rocha. Quantas vezes a Natasha já pintou o cabelo? Gente, nem eu não sei. Meu Deus, eu já pintei quatro vezes. Eu acho que foi quatro, porque uma só não foi. Nove vezes. O quê? Como assim eu pintei o cabelo nove vezes? Gente, eu tô um pouco muito em choque. Eu tô um pouco muito em choque. Como assim eu pintei o cabelo nove vezes? Será que ela contou todas as vezes que eu fiz as luzes? Não sei, gente. Estou em choque. Qual a cor favorita da Nath? Azul, rosa bebê, gente. Eu gosto de qualquer rosa. Dá pra ver que eu gosto de rosa, né? Quantos anos a Natasha já tem atualmente? Bom, se esse quiz foi criado em janeiro do ano passado, se eu não me engano, eu ainda tinha 18. Ah, tá. Eu já tinha 19. Então tá certo. Qual o nome da mãe da Natasha? Luciana. Gente, aqui é a nossa fotinha. Qual o nome da nova música da Natasha? Eu amo pandas junto com os pandinhos. Bem, mas colorido. Qual o grupo favorito de K-pop da Natasha? Ah, essa aqui é impossível não saber, né, gente? Blackpink. Blackpink do meu coração. Comenta aí se vocês têm um grupo favorito. Parabéns, você conseguiu oito de nove. Isso prova que você é super pandinho. Você deve acompanhar a internet bastante tempo, mas deve estar mais ligadinho lá. Em breve terá mais atualizações. Passada. Eu respondi em 1 minuto e 44. Amei o quiz. Vamos pro próximo. Gente, esse aqui é o quiz. Você realmente conhece o ET doido? Aqui tá ET louco, mas é tudo isso aí, gente. Será que eu conheço bem o ET doido, gente? Possível que não, né? O que criei ele. De qual youtuber o ET louco se vestiu? Jankoff, Cauã, Melzinha, Julia, Natasha... Gente, ele já se vestiu de Julia Mine Girl. Em um vídeo que eu me lembro. Qual o nome do cavalo do ET doido? Pocotó. Rapadura. Pocotó. Pocotó. Tinha pegadinha nessa. Tinha pegadinha, mas eu não caí. Como o ET louco chama Natasha Panda? Natasha Fanta, Tanacha Franga, Tanacha Fanta, Tanacha Panda, Natasha Fanta. Misericórdia, é uma questão de prova. Da autoescola, gente. É tudo parecido, mas é só uma que é certa. Que é a Tanacha Franga. Ó, gente. Tô esperta. Em qual jogo teve a primeira aparição da skin do ET doido? Bloxburg, Murder, Tower, Flea, Murder, né, gente? Tá até aqui a fotinho do vídeo. Quem roubou o ovo do ET doido no Desavio de Páscoa? Gente, que específico. É de um vídeo de Páscoa de 2021. A Pepsi adora o Barney e a Xuxa. Eu acho que foi o Barney, gente. Eu não lembro. Ah, acertei. Quem ganhou a caça aos ovos do Broken Heaven? Nossa, gente. Esse vídeo é antigo, hein? Eu não lembro se foi o ET, se foi a Jubus ou se foi a Jurema. Vou chutar o ET. Ah, foi o ET, gente. Passada. De onde o ET do louco veio? Da doidolândia, da ET-lândia. Ele nunca falou do Brasil. Da ET-lândia, né, gente? Se você não sabe dessa, você não é fã do ET doido. Do que é feita a roupa do ET doido? De uma lata de milho, de uma garrafa de Pepsi ou embalagem de MM. Gente, nossa, esse quiz é grande. Ai, tô na 9. Qual a novela preferida do ET louco? Gente, o ET doido já falou sobre isso. Eu não me lembro. Eu vou chutar que é Chiquititas. Ah, acertei. Como é? Acho que é a introdução, né, do ET doido. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Meu Deus. Ele já cantou, mas não é essa. E pra quem não me conhece, eu sou ET doido. Prazer, sou ET doido. Um beijinho queijo pra todos vocês. Oi, Epandines. Não, Oi, Epandines é minha. É esse aqui, né? É, acertei. Eu acertei todas. Eu acertei todas. Eu sou a maior fã do ET doido, gente. Eu quero fazer sabe o quê, gente? Eu quero pegar aqueles pôsteres de papelão que as pessoas fazem de idol de K-pop. E eu quero fazer um do ET doido pra colocar aqui atrás. Imagina, o ET doido vai estar no meu quarto, literalmente. Amei esse quiz. Vamos pro próximo que temos mais. Ó, esse aqui é. Vamos ver se você é do time Natasha Panda ou do time Luluca. Gente, vamos ver. Eu quero ser o do meu time, mas eu quero ver como é que vai ser as perguntas. Porque, né, como é que eles vão definir isso? Eu tô muito curiosa. E um beijo pra Lu, gente, que eu amo ela. Qual desses números acha melhor, 18 ou 13? Ah, tem a ver com a idade. Tem a ver com a idade. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Se bem que já... Nossa, é antigo esse aqui, né? O ano 18. Escolha um ano aleatório. Aleatório eu vou. O ano. Gente, o ano aqui representando as nossas fotos. Qual signo você mais gosta, gêmeos ou ares? Ah, agora eu falo o contrário. Eu sou de gêmeos, gente. Eu vou em gêmeos. Que ano você mais gostou? Ah, acho que é o ano que o canal foi criado. O meu foi em 2016. O da Luca, acho que foi em 2015. Não, o da Luca é de mais tempo, eu acho. Mas eu vou em 2016. Só que se ela já falou em algum vídeo que ela gosta do ano de 2016. Escolha um número aleatório. 3 ou 5. Ah, agora eu já não sei, gente. Eu vou no 3 que tá aí embaixo da minha foto. Escolha um. Tá, são dois coisinhas de panda. Eu sou do time da Tachapanda. Êêêêêêê. Gente, eu não entendi as perguntas. Qual que é a diferença? Algumas são sentidos, outras não. Mas vamos pro próximo. Esse aqui é você realmente conhece a Natasha Panda. Esse aqui é sobre mim mesma. Mais um de mim. De mim. De chest. Perdão, gente. Toda vez que eu falo isso, eu lembro dessa piada. Qual a melhor amiga dela? Nossa, esse aqui é muito antigo, gente. Eu acho que é muito antigo, tá? Eu acho que eu vou chutar. Que é a bananinha. Que é da época da bananinha. Quem começou a me seguir agora não vai saber, eu acho. O oposto de Natasha Panda. Natasha Urso ou Natasha Fanta? Gente, agora eu tô na dúvida. Pegadinha. Natasha Urso? Não, ela tá Natasha Fanta. Gente, mas poderia ser Natasha Urso? Qual dessas músicas não é da Nath? Essa aqui, né? Acho que ela quis dizer que não é videoclipe que eu já fiz, né? Porque essas daqui eu já fiz videoclipe. Então, é essa aqui, gente. Ela já encontrou com a Cris Mighty Girl? Sim, gente. Já encontrei. Qual o youtuber preferido dela? Julia Mighty Girl, gente. Esse aqui é fácil, fácil, fácil. Qual a cor favorita? Nossa, nessa época. Eu falava que era colorido. Então, eu tô achando que é colorido. Porque eu não falava do rosa. É colorido. Hoje em dia é rosa. Qual era a cor preferida dela? Dica, ela já falou em um vídeo. Eu vou chutar o rosa. Azul. Como assim minha cor favorita era azul? Você me conhece? O que é isso, gente? Conheço do Davizinho do Grau. Você é uma batada. Gente, meu Deus. Calma, depois eu quero ver isso. Qual é o animal preferido dela? Pandas. Ela tem outro canal? Não antes desse outro canal, que nem Crescendo da Luca. Gente, eu não lembro se na época eu vou botar que eu tinha, mas excluí. Tá, eu já tinha na época. Em um vídeo tinha uma casa no Bloxburg e ela fazendo o tour. Mas o que tinha no quarto quando ela entrava? Eita, gente, agora o panda. Uma banana? Ah, é uma banana, gente, que tinha. Que tinha atrás da árvore de quintal da casa de panda no Bloxburg. Meu Deus. Eu acho que tinha uma banana também. Acertei. Por que eu botava banana nessas Bloxburg e não me perguntei? Machinha. Ela grava dois vídeos por dia? Não. Ela grava só um. Não sei o dia exato, mas nunca dois por dia. Sim, na verdade, às vezes até mais que isso. Gente, é porque eu estudava, então eu gravava só um, né? Isso, pelo amor de Deus. Agora é chute. Eu vou clicar no panda. Blá, 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 era a resposta. Parabéns. Gente, eu errei bastante dessas, hein? De três eu acertei só nove. O que é isso? Gente, eu quero ver se eu conheço a Lindalva. Eu quero muito ver se eu conheço a Lindalva. Qual é o meu nome? Lívia. Acertei. Eu gosto de... Eu vou chutar batata. Ela gosta de batata, gente. Ela tem um pão. Minha cor favorita é... Ela tem cara que gosta de... Cara que gosta de roxo. Ah, gostava de rosa. Euzinha sou, sou quem... Eu sou. Ah, Barbie Girl da Shopping. Vou chutar. Ela é a Barbie Girl da Shopping, gente. Amei. Eu amo batata. Como assim? Ela não gostava de batata? Poxa, muito bom. Eu não sei se eu conheço muito bem ela, gente. Na verdade, eu acabei de conhecer. Mas enfim, né? Até que eu fui bem pra quem não conhece ela. Voltando ao vídeo. Agora a gente já tinha da Luluca. E agora nós temos o da Júlia. Se eu sou mais pandinho ou mine girl. Então vamos lá, gente. Será que eu sou mais pandinha ou mine girl? Quantos anos você tem? Tá. Nossa, esse aqui vai ser bem diferente. Tenho mais de 16, gente. Escolha uma comida. Sorvete ou brigadeiro? Sorvete. Escolha um país. Brasil ou Canadá? Nunca fui pro Canadá, gente. Mas eu quero ir. Qual jogo você prefere? Roblox, Minecraft, Kogama, os três. Ai, gente, eu vou no Roblox. Você é mais fofa, engraçada, soft girl, viscobrower, girl... Nem sei o que que é isso. Gente, eu acho que eu sou soft girl. Não sei, eu acho que eu sou meio soft girl. Eu sou eu! Gente, eu não sei por que eu fico surpresa e feliz de ser eu. Parabéns, você é uma amadora de Roblox e tem um ótimo gosto pra coisas fofas. É engraçada e ama fazer vídeos com os amigos. Gente, eu achei icônico. Sério, eu achei icônico. Vamos lá que temos mais. Aqui, ó. Seria três perguntinhas porque eu vou pra escola e não sei terminar. Então a pessoa tava indo pra escola e eu simplesmente vou fazer uma coisa da Natasha. Tá bom. A Natasha Panda chama-se as suas de pandinho e pandínia. Isso aqui, gente. Pandinhos e pandinhas era o Luca. Pandinhos e pandíneas é da Natasha. Gente, é uma loucura. Mas o pandinhos é por causa que os dois marmotas, que era um canal que eu acompanhava, eles chamavam sua deles, que era marmotinhas. Mas eles falavam de uma forma carinhosa. Marmotineas. Aí eu inventei o pandineus. Tem que deixar o like. O pandástico, ó. Pandástico. Qual é o nome do cachorro dela? Mel ou Billy? Ah, esse aqui é atualizado. Billy. Vamos ver. Qual é o nome da música de atualmente? Nubizeira ou bem mais colorida? Eu acho que bem mais colorido veio depois de Nubizeira. Acertei, gente. Qual é o nome do K-pop que ela mostrou, que ela foi e mostrou no Instagram? Blackpink. Calma, vamos lá. Acabou? Você conhece a Nati bem? Gente, eu sou muito profissional. Sou muito profissional em mim mesma. Vamos lá, tem mais aqui. Quanto você é pandinho? Gente, esse aqui não é o panda da Luca, da marca dela? Não sei, mas vamos ver. O panda é carnívoro ou vegetariano? Eu acho que ele é vegetariano, né? Não sei. Ele é da família Ursa... Ursaide? Gente, é pra eu conhecer os pandas. Será que eu conheço os pandas? Eu vou nesse primeiro, gente. Parece mais normal. Expectativa de vida de um panda. Eu espero que seja 40 anos, gente. Porque eu vou fazer 20. Então, né? Eu espero que seja 40 anos. Ele é mamífero? É mamífero? É mamífero? O nome científico. Gente, que pergunta louca. Algoropoda milanoléuca. Punteraleu. Eu vou no primeiro, gente. É mais louco, então deve ser. O peso adulto feminino. Gente, o panda deve ser pesado, né? Que eles são grandão. Eu vou chutar de 70 a 100 quilos. Período de gestação. Gente, como é que eu vou saber o período de gestação de um panda? Alguém me explica. Olha o trabalho de escola aí pra vocês. Se vocês tiverem que fazer uma pesquisa sobre um tema aleatório, façam uma pesquisa sobre os pandas. Pronto, já tem todas as informações aqui. Período de gestação. Gente, eu vou chutar de 95 a 160 dias. Super bondinho. Eu quero saber qual que eu acertei e qual que eu não acertei. Gente, eu vou pesquisar. Gente, o nome científico dos pandas é Alviropoda milanoléuca. Eu tô muito chata com essa informação. Eu não sabia. Gente, achei um quiz de panda coffee e eu não esqueci do Kawan. Vamos lá ver então esse quiz do panda coffee. O que será que vai ter de pergunta, gente? Será que é? E é de 2020. Então eu tenho que ter noção disso. Quem é o namorado da Natasha Panda? Ex-namorado, gente. Por enquanto. Jean Coffee. Qual é o meme que a Natasha mais riu? Panda coffee acontecendo com a Odivela. Ah, eu acho que deve ser dos vídeos reagindo a meme. Eu acho que esse aqui. Acertei. Quem é o youtuber preferida da Natasha? Julia Money Girl. Qual o sobrenome do Jean Coffee? Sei lá, ele nunca disse. É Carlos, gente. E ainda tem Ferrari porque ele é chique. Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta. Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta. Perdão, gente. Me empolgou. Que comida a Natasha não gosta? Milho. Ela come até grama. Eu não gosto de milho, gente. Ai, eu não sei como é que vocês sabem disso, mas eu não gosto de milho. Ela come grama. Quê? Gente, estão falando que eu como grama. Não, eu não como grama. Se você está vendo o vídeo até aqui, comenta a palavra grama. Para o pessoal que está no início do vídeo não entender por que vocês estão comentando grama. Vocês vão ter que assistir até aqui para entender o porquê da grama. Vamos ver. O que você deixa no vídeo dos youtubers? Só deixa o like mesmo. Like Kawaii, Like Pandacha e Like Coffee. Acho que é esse, gente. Está certo. O que a Natasha conheceu primeiro? Jean Coffee ou Kawa? Gente, essa eu não sei. Gente, essa eu não sei. Eu conheci os dois juntos, mas eu acho que foi Jean. Eu acho que foi Jean. Qual o nickname do Kawa no Roblox? Eita, meu Deus. Na época, eu acho que era Kawa USB. Ah, não. Já era esse aqui. Ok. A Natasha se considera pro no Tower? Sim. Não? Como sim, gente? Agora eu tenho a autoestima do Tower of Hell, será? Se a Natasha fosse um bicho, ela seria um panda batatado, o urso polar. Um panda batatado, com certeza. Qual a idade do Kawa? Em 2020. Se ele tem 18, em 2020 eu tinha 18. Não, em 2020 eu tinha 17. Então, ele tinha 16. Ah, gente, acertei. As contas da gata. Qual o título do vídeo mais fofo e visualizado da Nath? Mais fofo? Star 1, Corrida nas Estrelas. Slender. Eu acho que é esse aqui, gente. Eu amo a thumb desse vídeo. Eu acho muito bonitinha. O Zer. Qual o jogo o Jean se treme de medo? Falar isso pra mim porque vai que tem alguém comendo, né? Eu acho que é Slender. É, porque ele gosta do Flea, né? Qual a hashtag certa? NathCoffee, PandaCoffee, JeanPanda. PandaCoffee, né, gente? A última. Amo muito vocês e sou inscrita há muito tempo. Espero que algum dia vocês tenham a chance de ver esse quiz. Ah, gente, como é que é o nome dela? Deixa eu botar aqui tchau. Ah, tá. É tchau. Quem que fez? Gente, eu não consigo ver o nome. Mas um beijo. Depois de quatro anos eu vi o seu quiz. Mas você apareceu no canal. Gente do céu, meu Deus. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Use o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.